Salve rapaziada, eu sou o Luan e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E rapaziada, hoje eu vou estar reagindo ao Aruan, o monólogo do tempo, demorou família? Então já deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações pra não perder nada, demorou? E aproveita, já vai lá no canal do Aruan lá, demorou rapaziada? Então bora! E a única coisa cara, o Renato pode ter um milhão de reais, eu posso ter 10 mil reais Vocês podem ter 100 reais e tem gente aí que não tem um puto no bolso A diferença do Renato pra mim, pra vocês e pra qualquer um Ninguém pode fazer nada a respeito do tempo Nada, nada a respeito do tempo Agora que eu tô gravando, começa o barulho O tempo do Renato é o mesmo tempo que o meu, que é o mesmo tempo que ganha 100 reais E o mesmo tempo que ganha porra nenhuma Quando o sol nasce todo dia, bate na tua cabeça igualzinho o meu, igualzinho o Renato Igualzinho o teu, igualzinho a quem não tem um puto no bolso Se liga nisso aqui Cara, isso aqui é muito foda Vem comigo Isso aqui é o monólogo do tempo de Nelson Freitas Muito foda, cara Olha isso Vamos ver, rapaziada, vamos ver Se você tivesse depositado numa conta de banco Todos os dias, 86 mil e 400 reais Mas você deveria gastar esse dinheiro ao longo do dia Porque no final do dia essa conta seria zerada No dia seguinte, mais 86 mil e 400 reais Você tem que gastar todo dia 86 mil e 400 reais Pô, Aronzinho, Aronzinho Vocês sabem o que é 86 mil e 400 reais Vai, Aronzinho, vai, vai, vai Sabe o que é? Aí, boa, boa Todos nós somos clientes desse banco Esse banco chama-se tempo Deus nos dá 86 mil e 400 segundos para serem vividos da melhor maneira possível Todo dia Amando, ensinando, aprendendo Levantando, caindo, levantando, vivendo E para saber o valor de um ano, você pergunta a um garoto que repetiu de ano Sabe o valor de um mês? Pergunte a uma mulher que teve um filho prematuro De uma semana, um editor de um jornal semanal Ou um caboclo, como você, que tem que levantar Programas diários e convidados Sabe o valor? De um dia, pergunte a pessoas que têm tarefas árduas para serem feitas Todo dia De uma hora, pergunte aos apaixonados Que não vem a hora de se encontrar De um minuto, a quem perdeu um avião De um segundo, a quem conseguiu evitar um acidente de trânsito Para saber o valor de um milésimo de segundo Pergunte a um atleta que ganhou medalha de prata nas Olimpíadas Por isso, não desperdice o seu tempo Porque ele é o seu bem mais precioso Porque é com ele que você vai compartilhar com as pessoas que você mais ama Seus filhos Seus maridos Suas esposas Seus irmãos Seus amigos Seus avós Seus netos Quanto tempo a gente gasta Quanto tempo a gente desperdiça numa coisa Porque eu estou fazendo Não, agora eu não posso Não vou te atender Ai, meu avô está ligando Que saco Por que eu não fiz aquela viagem Que o meu irmão Disse para a gente fazer Para descer Para abertioga, velho Por que eu não aproveitei um pouco mais Dessas pessoas Que eu Tanto prezo Fica a dica aí, rapaziada A gente passa a vida gastando O nosso tempo Para conseguir dinheiro Depois Gastando a saúde Para conseguir dinheiro Depois a gente gasta o dinheiro todo Para recuperar a saúde perdida Exatamente Morre como se não tivesse vivido Ontem é história O amanhã é um mistério E o hoje É uma tarde, Vadecão Por isso que se chama presente, não é mesmo? Presente de Deus Meu Deus Cara, eu acho muito foda isso aqui Chega a me arrepiar um pouco Cara, a primeira vez que eu vi isso aqui Eu falei Carai Pior que tem a ver Porque, porra Eu já perdi tempo com muita coisa Não é não? O que vocês acham? Você acha que você perde muito tempo? Beleza, agora fala tudo isso Para um criador de jogos Cara, Marcelo Beleza, ele pode estar Ele está criando jogos Mas ele está criando jogos Ou porque ele gosta Ou porque ele quer dinheiro Mas Ele tem que ter tempo Para ele fazer as coisas dele Cara É, rapaziada Tem que ser muito bem distribuído E aí, quando você vê E aí, quando você vê, já passou Foi um ano, dois anos, três anos E aí, o que você fez, pai? Não fez porra nenhuma É isso É isso É isso Bom, rapaziada Bom, rapaziada Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado É... Já deixe nos comentários Qual o próximo vídeo vocês querem Que eu reajo Demorou, família? E... A vida é um sopro, rapaziada Bora Curte mesmo Que a vida é um sopro Demorou? Já... Deixe seu like Se inscreva no canal Ative o sininho Dar notificações Para não perder Nenhum vídeo Demorou? É nóis Fui